Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para vocês. Lembrando que eu fiz aqui uma playlist para 3DS. Então quem tem 3DS pode acompanhar os vídeos pela playlist com vários tutoriais, inclusive ensinando a colocar emuladores de Super Nintendo. Está funcionando muito bem, 60 FPS lisinho, Kicksave, tudo maravilhosamente. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Color e Nintendinho americano. O famoso Nintendo 8-bit. Então galera, é o seguinte, o vídeo abordado hoje é converter o formato 3DS em ponto CIA, direto no videogame. Entendeu? Direto no videogame, é isso mesmo. Porque galera, é o seguinte, quando você vai baixar o jogo para rodar no emulador, é fácil, porque o formato 3DS, a extensão 3DS, tem muitos jogos, muitos e muitos jogos. E todos os jogos estão no formato 3DS. Só que o formato CIA é um formato convertido para o videogame ler, entendeu? Então se você está vendo esse tutorial para poder colocar jogos no videogame, ele vai te ajudar demais. Primeiramente galera, porque os formatos CIA, é muito poucos jogos que estão em formato CIA. A grande maioria dos jogos na biblioteca do 3DS estão no formato 3DS. Então você vai procurar o formato CIA, você vai custar achar alguns jogos aí no formato CIA. E de repente o jogo que você queira não está no formato CIA, está no formato 3DS. Eu vou ensinar diretamente, né, diretamente a conversão. Vocês vão primeiramente, vão baixar o jogo que vocês precisam jogar. Eu não vou deixar link de jogo, porque o jogo é uma coisa pessoal, galera, entendeu? É uma coisa pessoal. Eu gosto de um tipo de jogo, você gosta de outro tipo de jogo, então vocês têm o jogo baixado de vocês aí, ok? Eu vou dar como exemplo aqui, galera. Vou botar um ícone maior aqui para vocês verem. Eu estou com o jogo Legend of Zelda The Link T-Bets Win Wars, né? Que é um jogo de 3DS, certo? Ele está no formato WinRAR. Para fazer esse tipo de processo, ele não vai poder estar no formato WinRAR. Vocês vão ter que extrair, certo? Eu vou aqui, distrair do WinRAR, certo? Ok, certo? Aí gerou uma nova pastinha, estava zipado. zipado eu girei uma nova pastinha e dentro vocês podem ver aqui ó ele está no formato ele está no formato 3ds lembrando vocês que isso aqui acabei de extrair do formato errar na pasta ele vai estar na extensão 3ds eu sempre peço pra vocês diminuir um pouco o nome entendeu porque aqui foi a extensão que o cara colocou não mexa no ponto 3ds não só para diminuir um pouco o nome mais simples pronto agora já renomei aqui o importante não é o nome que está aqui pode estar feijão com arroz que a gente já fizeram não importa certo isso aqui foi só um de trocar identificar na internet o que está em legenda of zelda tonto link também de word ponto 3ds certo ponto aumenta um pouquinho aqui comentei um pouco vocês dão olhada a gente já fiz zelda barra link é de link betwood ponto 3ds então ponto 3ds esse ponto 3ds a gente vai converter direto no videogame a gente vai converter através do good mod ok então agora a gente vai passar eu não vou usar esse jogo aqui galera porque meu cartão eu já coloquei um jogo lá para poder ser convertidos na conversão dependendo do jogo quer ver aqui ó a propriedade desse jogo que bem a propriedade desse jogo aqui galera a propriedade dele é de 1gb entendeu então quando vocês baixaram o jogo vai ter jogo por exemplo metal game é quase 3gb 3 ou 4gb é um jogo grandão né dependendo do tamanho se vocês tiverem você tem que ter certeza que no cartão de vocês vai ter esse espaço né para poder você fazer essa conversão você vai botar o arquivo lá na legenda of zelda né legenda of zelda ele tem um giga então o videogame vai converter um giga sozinho né então ele vai passar a ocupar 2gb o jogo o jogo original né o jogo original que está em formato 3ds e o jogo novo jogo convertido no formato cia então você tem que ter certeza que vocês têm espaço no cartão sd beleza vamos procedimento agora lá para o videogame tá bom agora galera seguinte vão botar o jogo no seu cartão de memória no seu cartão sd e vão colocar na pasta na pasta gm9 ok vamos da pasta que vai ficar lá você tem que ter o gude mod para fazer isso vamos dar pasta então galera aí vocês vão pegar o jogo já no formato 3ds e vão colocar na pasta no seu sd uma pasta chamada gm 9 a mac mas não tem essa parte se não tivesse a pasta no seu cartão sd a pasta gm 9 então galera dentro da pasta gm 9 vocês vão criar uma outra parte que tu out ok última e essa pasta vai ser para onde você colocar o jogo tá bom então vamos para o videogame agora só vai galera beleza aqui é o mike aqui tô aqui com o meu amigo giovanni certo pessoal beleza canal também na descrição aí então galera a gente está se trazendo um método que não é muito comum aí de se ver poucos vídeos na internet com o meu amigo estava conversando comigo aqui de como converter no formato 3ds para ser direto no 3ds beleza galera como é que você vai fazer o que você vai precisar do do formato do modo de mod né vai ter o link na descrição depois ensinando a colocar mas isso não é o intuito do vídeo ensinar diretamente então você tem que ter o videogame destravado que não serve para um videogame que não seja que não é destravado ok primeiro vamos segurar o start aqui certo e apertar o botão power para acessar o modo do good mod ok abriu já isso abriu dá muito reflexo então no good mod aqui galera a gente vai colocar dentro da raiz né dentro da raiz aqui vamos colocar entrar aqui no good mod 9 apertando lá vai entrar essa tela do tom vamos colocar aqui ó no modo sd o sd card né o cartãozinho é a primeira opção ok aqui vamos procurar a parte nós colocamos o arquivo que a pasta gm 9 e vamos apertar o botão a e vamos colocar aqui agora na parte nós colocamos o arquivos o arquivo de jogo que vai ser convertido temos aqui dois arquivos eu vou usar como exemplo o jogo tetris que está no formato 3ds ok eu vou converter direto para o formato se direto do videogame sem conversor lembrando temos aqui embaixo aqui na tela de baixo vocês podem prestar atenção que aparece outras opções aqui atrás de baixo aparece outras opções aqui né entrar na opção é ncsd imagem opções apertar o botão a e procurar aqui ó build cia from filha tá vendo que seria como a tradução uma tradução porca da minha boca construir arquivo cia pelo arquivo ok apertar o botão a em cima e vamos esperar aí então galera acabando aqui acabou conversão acabou conversão aqui do jogo ok apertar aqui o botão a para continuar certo depois só sair com o botão b aqui pode apertar o home e botar por off para reiniciar o console ok pode tem ligando o console aqui agora certo aguardar um pouquinho cartão tá cheio de jogo né 3ds destravado tem jogo pra caraca né lembrando a você galera que eu já ensinei aí lembrando você que eu já ensinei aí pra vocês aí é mega drive tá na descrição ok game boy color olha olha a parte de cima que louco velho muito maneira né 3d bem louco né então gostou pra vocês aqui game boy tá tudo na inscrição um tutorial ensinando a botar mega drive emoladores mega drive em boy color entendi 8 bits e super nintendo aí pra vocês aí certo então vamos agora vamos voltar ao tutorial ok aqui na parte da parte de um bloco aqui vamos apertar o botão a e procurar aqui é o executor do fbi né o aplicativo fbi que é uma faz parte do desbloqueio carregando ok agora vamos lá naquela pasta que a gente colocou o arquivo que é dentro de sd certo e aqui era pa 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 g m9 ok vou apertar o botão a então botão aí procurar a pasta alt onde nós colocamos lá o arquivo lá agora tem dois arquivos o arquivo original que nós colocamos que é o formato ponto 3ds que é o primeiro e o novo arquivo que nós executamos a conversão direto do 3ds lembrando que isso aqui aparece a imagem aparece até em cima ali ó tetris bonitinho aparece o ícone em cima e dá um foco aqui jovani galera o seguinte o arquivo tinha 200 e pouco megabyte entendeu ele foi compactado convertido direto 3ds então galera voltando aqui um detalhe aqui um bloco um foco na tela de baixo aqui o arquivo original é o tetris ponto 3ds ok depois da conversão ele vai ficar como da conversão direto no 3ds vai ficar um ponto cia ele aparece até que em cima um novo ícone o de cima não aparece o ícone não é a mesma coisa nome tetris ponto pa outro 3ds não aparece quando depois de convertido ele aparece o ícone do jogo a outra coisa galera o jogo aqui vocês podem prestar atenção ele tem 150 153 megabytes ok e que acontece todo jogo que você for estar lá você tem que ter certeza que você vai ter espaço para converter por exemplo você tem um jogo que que seja um giga você vai ter que ter o dobro de capacidade no cartão para poder gerar o novo arquivo se não tiver não vai funcionar vai dar erro ok então lembrando você tem que ter espaço suficiente para poder fazer a conversão vai duplicar o arquivo de baixo aqui você tem um ponto 3ds você pode pegar no ponto 3ds aqui ó por aqui mesmo poder para poder desocupar espaço pode apertar aqui ó e botar delete aqui ó que é o ponto 3ds a gente não vai usar mais então pode deletar ele deletou agora que ficou o arquivo que nós convertemos que é o ponto cia ok você pode botar a opção aqui install né mas ele vai manter o arquivo eu recomendo você bota install and delete cia que é para poder você instalar e deletar o arquivo de instalação não vai mais precisar do arquivo de instalação ok vamos apertar o botão aqui e esperar a conversão a instalação do jogo e automaticamente aqui ficou o ícone aqui bonitinho especificando o jogo então automaticamente ele vai estar lá e deletar automaticamente beleza galera lembrando vocês o tutorial aqui foi feito eu e meu amigo Giovanni o link dele está na descrição do canal dele é um canal de informática você pode dar uma conferida lá e falar eu vim através do mac beleza muito bacana o tutorial nós elaboramos juntos aqui mas fica como informativo para vocês aí e não esqueça também de checar também os cards né e os outros tuturais para nintendo 3ds também temos muitas dicas bacanas aí é o nosso hobby em jogar junta de joga contra aqui muito bacana vamos aguardar aí para executar finalizando aí a instalação só esperar um pouquinho a bateria tá cheia hein a galera outra coisa que se for instalar jogos tenha certeza que a bateria tá cheia pode dar problema sabia instalação e a bateria pode agora filhão acaba logo a bateria tem que botar chupeta chupetinha aperta o botão A vamos retornar agora apertar o botão home ok aparece uma mensagem um novo software foi adicionado o menu home ok e aparece um presente e mostra aqui em cima parece tipo um presente assim também vamos apertar o botão A para abrir para executar lembrando para vocês não acho que eu acho que o nosso único tutorial que tem não praticamente deve ser o único então aqui aparece o ícone em cima jogo já tá apertar para começar será que vai funcionar vamos ver vamos ver carregando online apareceu uma mensagem online deixa eu ver aqui apertar start carregando download aí tá o som legal mais ninguém salvando é galera funcionando carregando eu vou fechando por aqui deu certo bonitinho lembrando a vocês aí link na descrição dos outros tutoriais temos uma playlist nova agora no canal só falando 3ds vem falando dicas e demais coisas aí o tutorial foi elaborado aqui do meu amigo Giovanni o link do canal dele tá aqui na descrição né graças a ele nós trouxemos esse tutorial tá aí ó tetris quem não conhece tetris é mais famoso que Mario forte abraço a todos galera até o próximo vídeo valeu fui deixa o like aí se inscreve no canal ative as notificações valeu tamo junto tchau tchau tchau